Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Meu forte abraço a todos vocês Muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar Meus amigos, hoje sobre o Açú de Araras Nesta segunda-feira, 9 de maio de 2022 O Açú de Araras voltou a receber uma recarga, um aumento nas suas águas Nas últimas 24 horas Eu informo para vocês que agora o Açú de está faltando 37 centímetros para sangrar Neste ano, o Açú de Araras já teve um aumento de 3 metros e 52 centímetros até hoje E esse aumento em metros cúbicos, esses 3 metros e 52 centímetros que subiu de lâmina no nível do Açú, de altura Vamos dizer assim, esse aumento representa 284 milhões e 640 mil metros cúbicos de água E aí você pode perguntar, Roberto, e o aumento O aumento que teve de ontem para hoje O aumento de ontem para hoje, pessoal Foi de 1 milhão e 10 mil metros cúbicos de água Em altura de lâmina que subiu Foi de 1 centímetro e meio Mas esse 1 centímetro e meio Devido a dimensão do Açú de ser gigante Esse aumento, essa subida que teve nas últimas 24 horas De 1 centímetro e meio Nós fizemos a conta Com base nos dados da COGÉ E da 1 milhão e 10 mil metros cúbicos de água A recarga nas últimas 24 horas Então, embora tenha sido só 1 centímetro e meio Mas é muita água Porque dá exatamente 1 milhão e 10 mil metros cúbicos de água Então, meus amigos, essas são as informações Vocês acompanharam aí o trajeto da parede do Sangradouro Até chegar no limite da água Agradecemos a vocês pela audiência Pedimos que vocês compartilhem O Açú de hoje está com 95,65% da sua capacidade total Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lar Em Varjota, Guaraciaba e Croatá Paulino K, melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo em Rio e Otaba Com excelentes produtos, ótimo atendimento Cleone Xmenes Empreendimentos em Varjota Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria Lira Perfumes e Cosméticos da Rino Day Você entre em contato pelo nosso WhatsApp 993799537 Prefixo 88 Siga nossas redes sociais Roberto Lira No Facebook, no Youtube e no Instagram Peço mais uma vez que vocês compartilhem Para valer nossas lives A gente agradece de coração E assista nossos vídeos também na sua televisão Pelo canal Roberto Lira no Youtube e na sua TV Que Deus abençoe e proteja você e sua família E até nossa próxima live com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão e proteção Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré O Todo-Poderoso Filho de Deus O Senhor dos Exércitos O Príncipe da Paz Forte abraço, meus amigos O Príncipe da Paz